Bom dia, pessoas lindas, como é que vocês estão? Por aqui, cá estamos. Hoje é sábado, vamos começar já aqui um vlogão de fim de semana. Vou-vos pôr ao corrente o que se tem passado, estou cansada, ainda agora me levantei, mas já estou acordada desde as 5 da manhã, tenho andado com umas crises de ansiedade daquelas e então pronto. Mas eu ao longo do dia, ao longo deste vlogão, vou-vos explicar o que é que se dá a passar e pronto, vou-vos tentar trazer aqui um vlogão porreirinho. Já passou. Segunda-feira era para regressar ao trabalho, mas não vou regressar, entretanto ao longo do vlogão eu vou-vos explicar o porquê. E pronto, então vamos começar aqui o nosso dia, eu desde as 5 da manhã já estou a repetir, estou acordada, mas são quase 8 horas agora, se não vim para as 8 mais ou menos, vou, acabei de me levantar, vou levantar os pequenos, vou desfazer as camas que é para ver se a minha Bárbara ter aula de condução. Acho que penso mais da minha qualquer, vou começar a desfazer aqui a minha cama, que é para fazer a mudança da cama. Hoje é dia de limpeza, por aqui, uma limpeza mais, mais a fundo, digamos assim, e pronto. Vamos lá, vê, lá vai ela. Lá vai ela. E pronto, pessoas lindas, vamos lá, eu... Isto é... É tramado. Tirar a máscara de Isadora Matilde, até vim com a máscara sem me perceber. Bem, fui beber um cafezinho, fui comprar ali umas coisinhas, que estava a precisar, uma alface, comer para o gatinho. Comprei um conguitas, que eu adoro isto, eu sou perdida por isto. Comprei umas nozes, cebolas, a conta, umas cenouras... E um sumo para o palo e um saco. Pronto, está as compras feitas por hoje. Ai, vamos lá. Puxa, estou mesmo cansada. Credo. Está esquisito. Vou pôr a máquina só ao centro de trifogar. Que é para depois ir estender. E ir começar a arrumar as coisas. Ver o que vou fazer de almoço. E vou começar a arrumar o meu quarto. Portanto, eles vão arrumar o cartinho deles. E pronto. É o que vai ser. E mais algumas coisinhas. Pessoas lindas. Acabei de despir um borrifador. Está aqui o vestido dele. Era para pôr nos produtos terminados. Mas pronto, eu precisei. Porque o meu borrifador do álcool, eu o utilizei para fazer uma outra misturinha. E então, estive a lavar muito bem este borrifador. Tirei-lhe o vestido. A vestimenta. Que agora vou colocar no lixo. E ao lavar muito bem. Lavadinho. Coloquei aqui o meu álcool então. Identifiquei. Porque... Para o pessoal aqui de casa saber. O que é. E pronto. A minha outra misturinha. Não está no sítio dela. Mas eu já vou à procura dela. Porque também vou precisar hoje para fazer a minha limpeza. Bem. Então, era só para compartilhar este bocadinho com vocês. Este meu borrifador é de outra coisa. É de cabeleireiro. Da parte de cabelos. E então... Estive a utilizar para uma outra coisa. Eu gosto sempre de esvaziar. Que é a louça do pequeno almoço. Eu ainda não lavei. E pronto. Já esvaziei. Agora vou arrumar. Bem pessoas lindas. Já começo aqui a organizar também o material escolar deles. Eu tenho sempre coisas de reserva. E então já estou aqui a arranjar os tojos deles. Para mais ou menos as coisas ficarem em ordem. Em princípio o material do Vasco fica todo ok. Da Matilde vou ter que comprar algumas coisas. Mas pelo menos já me vou conseguindo orientar depois o que falta. Também ainda não tenho a lista de material da Matilde. Do Vasco já tenho. Por isso praticamente é só comprar uma resma de papel. E acho que não é mais nada. Vamos a ver. Eu depois faço um videozinho a mostrar o material escolar deles. Ainda quero decorar os dois cadernos dele. E pronto. Vamos a ver pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto